Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos hoje trazendo mais um vídeo com informações aí bastante interessantes e do interesse de todos nós, afinal de contas né, informação não quer demais, não é mesmo? Meu INSS atualizado com nova versão layout diferente, o portal meu INSS, uma das ferramentas disponibilizadas pelo Instituto para seus segurados, anunciou nessa semana uma cara nova, disponibilizando novo layout e apresentando uma estética mais moderna e novas funcionalidades, entre as novidades a apresentação de um painel que informa o tempo de contribuição e a pontuação do trabalhador logo na tela inicial. Mas mesmo com as mudanças visuais, o portal ainda encontra-se com um atraso na atualização das informações referente à reforma da Previdência. Promulgada no dia 12 de novembro de 2019, a reforma alterou diversos aspectos relacionados à obtenção de benefícios ligados ao INSS. A demora na atualização dos dados tem provocado confusão e muito desentendimento por parte de contribuintes do órgão. Um de serviços impactados com a falta da atualização é o da calculadora, que simula o tempo no qual falta para o contribuinte se aposentar. Este ponto está temporariamente indisponível, aparecendo apenas aquela mensagem. Estamos atualizando-se o mudador para adequação às novas regras de aposentadoria. Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. Em contrapartida, o governo detalha que os sistemas devem estar prontos em meados de março. As informações são repassadas através do Dataprev, que ainda pontua que está trabalhando para habilitar a funcionalidade o quanto antes. Mas até o momento, os sistemas ainda encontram-se desatualizados. O meu INSS. A ferramenta permite fazer agendamentos, solicitar benefícios e realizar consultas. O segurado acessa e acompanha todas as informações da sua vida laboral, ou seja, suas histórias de trabalho, como dados sobre contribuições previdenciárias, empregadores e períodos trabalhados. Para acessar a plataforma, todos os cidadãos que recebem qualquer tipo de benefício do INSS, mesmo aqueles que estão recebendo auxílio temporário, como salário e maternidade, até aposentados e pensionistas, além das pessoas que ainda estão, que não estão aposentadas ou estão em processo. Para atualizar os serviços da plataforma, é necessário se cadastrar e obter senha no próprio site. O meu INSS é acessível por meio de computador ou celular. Então é isso, pessoal. Se gostaram, dê aquele like, se inscreva, ative o sininho. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.